Olá alunos, olá alunas, vamos dar início então aos nossos estudos da disciplina de instituições de direito público e direito privado. Então, nesse primeiro módulo da nossa disciplina de instituições de direito público e direito privado, iremos tratar das noções preliminares do direito tomando aqui como base o conceito do direito. Falaremos sobre as normas jurídicas e sociais, claro, e vamos interlaçá-las nas fontes do direito e as divisões do direito. Após esses conhecimentos, ainda vamos tratar da teoria geral do Estado, revelando aqui o conceito do Estado, a sua origem, a sua formação, os seus elementos, o Estado direito e o Estado direito de direito democrático, o Estado democrático de direito, melhor dizendo, e finalizamos essa unidade falando sobre o poder e funções do Estado, as suas formas de governo e os sistemas de governo. para isso, nós temos um livro para estudarmos, que é uma instituição de direito público e privado, dos autores João Crescendo e de Almeida de Oliveira e Tagore e Figueiredo. Neste livro, eu indiquei para vocês, lá na unidade de autoestudo, quais são as principais páginas para vocês estudarem. Vejam, a nossa disciplina é um tanto quanto teórica, não temos como colocar uma parte mais prática, então vai demandar um pouquinho de leitura de vocês. Mas está lá disponível o livro, leiam as principais páginas, que já é indicativo do que vocês devem estudar para a prova. Ok? Para isso também tem o nosso e-book, falarei dele depois. Ele é norteador também para as nossas discussões e também eu vou deixar um livro para vocês que vai servir de apoio. É o livro Introdução ao Estudo do Direito, do autor Paulo Nader. Um livro bem completo que vai servir para nortear vocês nas dúvidas eventuais que tiverem. Além daquilo que temos no livro da nossa disciplina e no próprio e-book. Ok? E como material complementar aos estudos de vocês, são disponíveis, além desses dois materiais que eu falei, dos três na verdade, no e-book alguns vídeos, alguns links importantes para vocês ampliarem os seus conhecimentos. Tenham todos bons estudos e até breve. Qualquer coisa, conversem conosco no chat, conversem com os seus tutores e bons estudos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto